David Terence, bateu direto pro gol, o Muralha em dois tempos Fazer isso, agora ele tem que se projetar mais pelo lado também, o Lávio tem que ser mais acertado Para o furacão, 11 minutos, cobrança fechada, saiu o Muralha Meteu na área, Pablo desviou pro gol, Muralha! Voou nela, impediu o que poderia ser o gol de empate do Atlético que tem escanteio, Piper Defesaça, o Pablo foi verdade Escanteio cobrado pelo Terence, Muralha tira de suco Pedro Henrique vai arriscar pro gol, Muralha! Ombro, né? Uma pancada do Pedro Henrique, defesaça do Alex Muralha Naqueles dias pra... Só ele também pra fazer uma defesa desse jeito aí, olha A área, Pablo, ajeitou no peito, valei, faz a cobertura O jogo tá parado, impedimento macaco Aceita o corpo, posicionou, pode bater pro gol, cavou e ela vai nas mãos do Muralha Segura, Pablo Siles arriscou, Muralha! Em dois tempos é dele Tá quente, hein, Muralha, mas hoje o Muralha faz uma partida irrepreensível Lançamento pra área, vem o toque pra trás, Muralha fica com ela Teu a bola na ponta, Thiago Heleno cabeceou pra dentro, Alex Muralha fica com ela Um passe, Terence entrou, meia lua, vem Terence, caiu, arbitragem, manda, seguiu, Muralha fica com ela Muralha vai bater pra frente Dezoito minutos, lançamento Alex Muralha Mandou pro campo de ataque Falta para o Atlético, Terence na cavadinha, na boca do gol Saiu o Muralha! Mas Christian tem espaço, meteu na área Bola nas mãos do Alex Muralha, ele deu um soco Muralha, ele deu um soco